Música Continuando o nosso passeio maravilhoso aqui pelo The Royal Palm Plaza, nessa segunda amostra de vinhos, o Bernardo da Zahil, Zahil que é procedência? É libanesa. Libanesa, precisa muito? São Paulo. Mas pelo nome Zahil, libanesa, libanesa. A gente traz vinhos do mundo inteiro, então tem uma seleção ampla de vinhos franceses, tem vinhos da Argentina, do Chile, de Portugal, vinhos australianos, vinhos libaneses, claro, tem alguns vinhos libaneses que são uma exoticidade aqui no Brasil, são raros. Libaneses, eu queria te perguntar, libaneses, que tipo de uva é plantada, quais os vinhos do libanês, por exemplo, que você encontra? Bom, o libano tem uvas próprias, mas os vinhos que tem um nível de qualidade bastante alto e que normalmente chegam para a gente aqui, são vinhos com um estilo muito francês, uvas francesas e um estilo de unificação bastante parecido com o de Bordeaux. Se adapta melhor àquela região, é isso? Se adapta muito bem àquela região, mas o libano tem uma influência muito clara da França, né? Foi uma colônia francesa e a retomada da produção de vinhos no Líbano foi guiada pelos franceses, praticamente. Então é um estilo muito influenciado, meu, diretamente influenciado. Obrigado, obrigado pela sua dica aí, Bernardo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto